Estão com fome? Olha a mamãe lá, lá está a mamãe Estão com fome, bicharada? Bicharada, vem aqui Vem aqui, bicharada Vem aqui Vamos pôr comidinha pra bicharada Calma 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 Fica calma Para, olha o que você está me fazendo, vou botar tudo fora Para, sua bicharada, safada Come, come agora Pode comer Mamãe bilhão Mamãe bilhão Vem cá, cachorrinha Vem cá Vem cá, fofinha Filhotinho Outro filhotinho aqui Olha como come Olha como come Olha como mama Come, come, come É Olha só quantos cachorrinhos Todo mundo está com fome Conha com medo aqui Conha aqui no meio Olha só Olha só Aplausos Aplausos